Fim de ano é sinônimo de economia aquecida e também de oportunidades, principalmente para quem ainda não conquistou um lugar no mercado de trabalho. Essa é a época em que mais se abre vagas temporárias. O comércio varejista é o principal responsável pelas contratações. Só que em Blumenau, a Câmara dos Dirigentes Logistas estima que mil vagas vão estar disponíveis. Visto que nós viemos de um ano muito ruim, e esse ano realmente foi um ano muito ruim de venda, desde o primeiro semestre, esperávamos uma melhora no segundo semestre, no advento da Copa do Mundo, nas eleições, realmente isso não aconteceu. O que nós esperamos é que realmente agora as pessoas que seguraram durante todo o ano, muitas delas porque não puderam comprar mesmo, as outras acabaram segurando, devido ao fato da inflação, devido à falta de crédito. Nós esperamos que essas pessoas agora venham a gastar mais no Natal, que nós consigamos atingir essa meta de 3%. E para garantir o melhor funcionário, o SEBRAE orienta que os lojistas comecem cedo a fazer o processo de seleção. O interessante é desejar, até porque hoje nós temos o que muitos falam do apagando a mão de obra, então quanto mais cedo, melhor vão ser os profissionais que você vai conseguir no mercado. É que nem feira livre, se você chega mais tarde vai pegar o que sobra. Então, com certeza, iniciando agora o processo de seleção dos profissionais, ter tempo de capacitá-los, para que quando chegar dezembro estejam no ponto para estar tirando melhor proveito nesse sentido. Foi o que esta loja fez. O quadro de funcionários tem sete profissionais. As vendas, nessa época, aumentam cerca de 50%. Para dar conta da demanda, três novos funcionários estão sendo contratados. O fluxo aumenta bastante, então por isso, para não deixar cliente na mão, o pessoal não reclamar, a gente é obrigado a contratar. E também a carga horária se torna um pouco maior, então por isso também a gente precisa contratar. A gente já começou o processo de seleção, são algumas entrevistas, testes, para ver realmente quem se encaixa no perfil da loja. O melhor perfil para contratar essas pessoas são pessoas que gostam de gente. E isso é fundamental, a pessoa sendo simpática, tratando com a educação dos clientes, tendo que gostar de atender esses clientes, já é o primeiro passo. Os trabalhadores temporários têm os mesmos direitos que os fixos. A única diferença é que eles sabem o tempo em que o contrato vai acabar. Os direitos são os mesmos, inclusive em relação à parte salarial. Se tiver piso da categoria, o próprio piso da categoria, ou o salário efetivo pago para um trabalhador naquela mesma condição. Além do salário, tem direito a férias. Décimo terceiro, recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço. O Luiz entrou nesta loja de roupas em uma dessas vagas temporárias abertas no ano passado. Hoje, quase um ano depois, se orgulha de fazer parte da equipe. Na verdade foi uma oportunidade que, graças a Deus, eu consegui agarrar com as duas mãos. Pedir a Deus muita saúde para a gente que possa trabalhar bastante e agradecer mesmo. Obrigado. 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 Obrigado.